Música É certo ponto, surpreendente a derrota do Paissanduco dentro de casa para o Fortaleza? Eu acho que sim, né? Isso prova mais uma vez que não existe jogo fácil, né? E sabemos que os times que estão na Série C, não só o Fortaleza, como o Paissanduco, como o próprio caso, Salgueiro, Santa Cruz, então sabemos que são times que vão ter muita dificuldade em termos de vitória, mas eu acho que a gente tem que se preocupar com a gente, eu acho que nós temos que ter um jogo aí sexta-feira, diante de um adversário que vem de uma derrota, eu acho que temos que aproveitar esse momento e fazer um bom jogo, e se Deus quiser, os três pontos. E colocar em prática o que o José tem pedido, me parece que muita marcação, impedir que o Paissanduco possa jogar. Pois é, isso é uma tática do Zé, né? A marcação muito forte, isso já é o estilo dele. Eu acho que temos que ter, como o próprio Wesley falou ontem, temos que ter a cara do treinador pelo fato de ser um guerreiro, o fato de ser um exemplo de futebol, eu acho que isso nós temos que ter também, entrar em campo com determinação, para que a gente possa conseguir os três pontos. No treinamento, mais uma vez, Zé alterou esse tema. Para você, o que é que altera, Fabrício? Para mim, independente de como for, eu quero fazer gol, né? Eu acho que estamos aqui para dar o máximo e vou dar sempre, honrando a camisa do clube. E quando os gols aparecerem, surgirem as oportunidades, eu acho que eu vou manter calma para poder fazer os dois e ter bons jogos. No domingo, parece que faltou alguma coisa para você fazer gol. Você teve chance, perdeu. E não é a coisa que ele pegou como você perdeu no domingo. O que é que faltou? Foi o almoço que estava pesado? A concentração que faltou? Teve alguma coisa especial? Porque Fabrício Ará, na área, pelo menos tudo que a gente está compreendendo em Piranga, não perdeu como você perdeu. Pois é, mas isso faz parte do gol. Eu acho que a visão dos gols perdidos também depende muito de como você chega na bola. Se você chega inteiro, se você... Eu acho que nas situações que teve, a bola no primeiro tempo, o zagueiro foi bem em termos de bater o nele, que a bola também ia ser gol. Eu acho que isso faz parte do futebol. Temos que trabalhar independente dos gols. Eu acho que temos que trabalhar com seriedade e honrar os compromissos para que a gente possa ter bons jogos. Você acha que pelo fato do Paysandu ter perdido em casa hoje no jogo, ele vem aqui para o Arruda buscando a recuperação em cima do Santa? Com certeza, né? Eu acredito que o Rafael da Avenida é um criador também que deve estar estudando em Santa Cruz, deve ter visto os jogos pela TV também. Acredito que... Mas isso é aquilo que eu disse. Não vamos ter jogo fácil, seja Paysandu, seja Fortaleza, seja quem for. Temos que estar concentrados, independente de quem vier para cá, a gente possa sair com uma boa atuação, uma boa vitória. Temos que estar com uma boa atuação.